Eu acho que agora que eu peguei a, agora que entrou aqui, agora que eu senti como é que faz aqui o negócio, tem que apertar outra tecla aqui, quem entrou aqui, pra quem entrou aí agora tá 0x0, pra quem tá assistindo o jogo aí, tá alguém que viu o jogo aí, galera? Certo, se alguém viu os gols aí, pra me falar, que agora que eu tô vendo que tá transmitindo ao vivo aqui, não sei se deu pra pegar o gol aqui, que eu filmei dentro do começo, fala pra alguém pra mim aí, certo? Se alguém tá ligado aí, me fala aí, estamos aqui na Bombonera, Copa Difusora, sexta rodada, o árbitro é o Creiton, tá 1x0 para o time do Borracha Tarumã, Borracha Tarumã, que é o de azul. Não tem goleiro hoje, e hoje quem tá no gol é o XU, também é borracheiro lá, tocou de três dedos, bateu na mão, voltou, dominou, pintou, foi falta, deixou correr, Borracha Tarumã, vai pegar, pegou, e aqui não dá pra ver. Tocou de lado, tocou de lado, cruzou, pra quem? Pra ninguém. Quatro, chamou ali os dois. Chamou os dois ali, falou, você vai jogar ou vai pra fora? É isso aí galera, 1x0 para o time da Borracha Tarumã, que tá vencendo o jogo do Galaxy. Show de método. É isso aí galera, seja bem-vindo aí, Andréia. Andréia, acabou de entrar, 25 minutos aqui do primeiro tempo, Copa Difusora, tá 1x0 para a Borracha Tarumã de azul, certo? Andréia, seja bem-vindo. Se gosta de futebol, tá aí. Dura aguentar, sapão, né? Tá aí, vamos por cima, se eu não paro aqui, aí faz igual a briga lá, você tem que parar antes do início da briga. É. Começou o brilhão, começou o brilhão, pode estar lá dentro do gol. É verdade, tá aqui nosso amigo Cleito falando, foi divertir o cara ali, se vai brigar ou não vai, se for, vai pra rua. É, 25 ou 30? É, parou aqui, tá 1x0 para quem? Meu amigo Sidney Sena. Sidney Sena não é o Sidney Rocha não, né? Bom, é esse aqui que chegou cedo, viu? Rapazinho chegou cedo, time de quem? Time da Borracha Tarumã. É, meu amigo Sidney, qual time você joga? Sidney Sena. Aqui tá 1x0 para a Borracha Tarumã. É a Copa Difusora. É 25 ou 30 minutos? 27. 27 minutos, parou pra tomar água, já tá um sol escaldante. Vamos acabar logo, pra eu voltar logo. É, embora pra casa. É isso aí, galera. É, 1x0 para a Borracha Tarumã vencendo o Galaxy. Ok, galera? Tá no intervalo aqui. Dá um abraço pro meu amigo lá de Cachorra Dourada, meu amigo. Meu amigo Osmando, vou descer. Tem nossa amiga Patrícia lá, secretária de esportes, tá de Cachorra Dourada. Tem meu amigo Sérgio. Tá meu amigo Sérgio também, cara da Pneu Visa. Sofredor, Urubu, ganhou um aonde. E tá lá meu amigo Xu, que vai bater o tio de neto. Xu é zagueiro. Hoje tá quebando o ganho de goleiro ali, Garela. 1x0 pro time dele. Tomando aquela aguinha lá, lá, ó. Tá o Xu. É isso aí, galera. Essa é a Copa Difusora. Copa Difusora. Meu amigo. Jubal, ô cara de pau. Jubal, cara de pau, é casado com a dona Marlene. Tem três filhas, mulher linda, maravilhosa. Como disse ele, casamento não é loteria, certo? É amor. E ele casou, tem três filhas, mulher. Nessa hora ele tá vendo lá o Globo Esporte. E elas tão fazendo o almoço, né meu amigo Jubal, ô cara de pau. Mas vocês não esquecem, galera. Que depois, ele vai para a cozinha, lavar os pratos, colher. E ela vai assistir a sessão da tarde, galera. Elas vão assistir as três. É isso, Jubal, ô cara de pau. Jubal trabalha lá na Lett Móveis. Jubal, e aquele negócio do Lett? O que ia trazer pra nós, não trouxe? Tamo te aguardando, ok? É isso aí, galera. Estamos aqui diretamente aqui do Bombonera. Aqui tá passando o jogo entre Ita-Rumã 1x0. Em cima do Galaxy. O Galaxy é o time do campeonato que não ganhou um jogo. É complicado, não ganhar nenhum jogo é complicado. É isso aí, galera. Transmissão aqui. Nós estamos aqui. O Sidney tá lá assistindo o nosso jogo. Tá a Andrea. É isso aí. A Andrea não falou de onde ela é. Nem o Sidney. Então não tem como a gente saber. Porque tem muita gente aqui no Facebook. Que é meus amigos. Tem outras pessoas que eu não conheço. Entendeu? E bola pra fora, que é de campeonato. É, galera. Tá lá o corpo estendido no chão do time do quem? Do Galaxy. É isso aí. Tá o pessoal assistindo ali de fora. Tá caído lá. Tá o meu amigo Chou ali. Que chutou uma bola nele. Que não engoliram ele. O pessoal nem tá sabendo disso pelo jeito. Nem oportunidade de chutar pra gol. Não teve. E a bola tá parada. Já é 11h30, cara. O sol tá quente. Tá perdendo tempo. Só perdendo tempo. Perdendo tempo. Viracopo jogou o primeiro a partir daqui do cinquentão. Saiu o Vitorioso em cima do time do Agro Mineral. Leandrinho aqui na esquerda. Vai atravessar o jogo. Atravessou o jogo lá pro... Mandou mal. Entregou. Tá bem. Entregou também o centroavante. Sozinho. Não vai pra frente. É. O jogo aqui é muito ruim. Não é de fazer o que, né? Campeonato. Copa de fusora. Todo mundo joga. Sozinho. Vai aqui chutar. Chutou. Se vai dentro do gol, é gol. Ele fez certinho. Se a bola entra, é gol. Se vai no rumo do gol, é gol. Porque ele não tá chutando pra gol, galera. Calzando para a brisa, lá na Fonte Pena, nosso amigo Renato e Ricardo. Ok? Tá 1x0 pro time da bolacha inter-humana. Melhor. Lançou pro nosso amigo Leandrinho, que é na esquerda. Escanteio. 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 que isso que isso tem que mostrar aqui o cara deu um soco sem bola na frente do amigo creito ele não viu que lá que isso creito o cara deu uma cotovelada lá feia sem bola o cara deu uma cotovelada sem bola lá é, queria mostrar isso aí pro pessoal da da organização tem que levar um cartão suspensão lá que era parado tava conversando e meteu a cotovelada pra trás não sei se pegou na cabeça pega na boca tinha caído segundo tempo e o creito pra mim tava na sua frente serviu não sei não sei se pegou na cabeça não sei se pegou na cabeça eu tô mandando eu tô mandando e aí eu tô mandando Me escantei. Olha lá, olha lá. O goleirão agora tirou de reflexo. Parabéns para o goleirão. Uma cabeçada firma ali. É isso aí, galera. Um lazer para a Borracharita Irmã. E catou o goleirão de novo. Meu amigo Robert Val. Robert Val. Robert Val não falou do que é o Robert Val que é. Fala para nós agora, Robert Val. Aqui está um lazer para a Borracharita Irmã, que é de azul. Já são quase meio dia. Já tem trinta e cinco minutos do primeiro tempo. Esse está com a boleta perdendo. De azul é a Borracharita Irmã. Luan. Boa tarde, meu amigo Luan. O time da Borracharita Irmã está vencendo o jogo por um a zero, que é esse time aqui de azul. O Luan, qual que é o Luan? O Luan é aquele que toca violãozinho, que eu conheço? Ou é o outro Luan? Fala para nós aí, Luan. A gente se fraqueia em vocês, jogando com o time. Atenção, atenção. O goleirão está salvando tudo. É, o pessoal da Borracharita Irmã está agora só chutando e ele está defendendo, galera. É isso aí. Um assédio para o time da Borracharita Irmã. Já era para ditar de três. O goleirão lá está de parabéns. Pegando tudo. E vai eu de novo. É, o goleirão lá está pegando tudo, galera. Já deu um balão, só que não soubeu o balão e saiu errado. Paranaíba, Alto Latas. Bateu o seu carro, é só ligar e falar com o nosso atendente. É, Valdeci, Darlan, Mixael, Joab, Regina. É, meu amigo. Está lá com o fazendeiro, a mini fazendeira que vende os feijinhos lá, meu amigo. Valdeci, lá na Paranaíba, Alto Latas. Capu, Paralama, frente, perto. Qualquer tipo de coisas que precisar no carro, é só ligar na Paranaíba, Alto Latas. Se eu soubeu o telefone, é 431-4542. É só ligar e falar. Ou liga para mim que eu te passo outro telefone. 9207-6914. Paranaíba, Alto Latas. Bateu o seu carro, é só ligar. Não respondeu para mim, Luan. Luan Ramos. De onde que você é? Eu sou internauta mesmo. Aqui está 1x0 para este time de azul, que é o Itanuman. Borracharia. O Alberval não respondeu qual o Alberval que é. Fica calado. Está ouvindo eu falar. Só clicar o dedinho aí. Saiu o goleirão. E catou, galera. Balão para frente do goleirão. Dominou. Tocou de lado. Saiu jogando, oleando. Esquerdinho, muito bom. Laçou a bola lá para o lateral direita. É isso aí. Cruzou. Sozinho no meio. Vai fazer. Atenção. Está lá. De novo. O goleirão lá. Como é que chama o goleirão de vocês? Rodrigo. Rodrigo está fechando o gol, galera. Está de parabéns. O Rodrigo está fechando o gol, galera. É o Rodrigo que agora tem de dar. Tem de dar o... O almoço para o Rodrigo. Porque o Rodrigo já defendeu três bolas ali, cara. Cara a cara. E o Rodrigo está de parabéns. É isso aí, galera. Um a zero para o Borracharita do Man. Já é para estar vencendo uns três a zero. No mínimo. Mas tem lá o grande goleiro destacado lá. Meu amigo. É... Rodrigo. É, galera. Atenção. Chegou agora. Catou. Não saiu. Defendeu de novo. Tocou mal. Não deu certo ainda. Matou, matou. Tocou na esquerda. Vamos cortar essa água aqui, meu secretário de esporte. Escabeciou. Não dá para ver nada. Chutou de longe. É o Jô ali. O Camisa 10 ali. Ele é veterano. Jogou de muitos times. Está meio gordinho, mas sabe jogar. Né, Jô? Camisa 10. Não precipita aí. Vai devagar aí. É, o time do Galo que está aqui. Só merecendo o seu golzinho já. Luan. Vai responder não, Luan? Olha lá. Quase que ele fez uma super jogada ali agora. Enganando o Beck. Tocou de lado. Foi o corpo. Mandou a bola. Tá cara a cara. Tá ele e o Rodrigo. Atenção. Vai chutar. Na trave. Atenção. Falta. Falta. Atenção. Foi falta. É, realmente foi falta. Vamos ver se foi falta ou se foi gol. Foi gol. Gol. Bateu. Foi de ombro. É, galera. Dois a zero. É. Foi gol ali mesmo. É, com muito chute ali. Leandrinho, quem fez o gol? Leandrinho? Quem fez? Dinei. Dinei. Dinei tem o segundo gol, galera. Dinei. Um bate, bate, rebote. Sobou para ele. Ele foi lá. Dinei. É, agora borracha literumão dois. É, isso aí, galera. Borracha literumão já merecia. Tá fazendo mais que dois gols. Mas o time do Galaxy é batalhador. Ele tá lutando, galera. É isso aí. Dois a zero. E não vai ficar por isso, não. Eu acho que o Galaxy faz o gol de... De honra diz. Muito bem. Caiu. E é cartão. Cartão. Número 19 vai levar cartão. Creio tirou e amarelou. É isso aí, galera. É. É. Pessoal aí tá em casa. Entra, não fala nada. Meu amigo Sidney. Muito difícil esse joguinho aqui. Sei lá se eu vou assistir o segundo tempo dele. Atenção. Vai cobrar o Galaxy. Bateu pra fora. Gente, não tem goleiro. O time do Boa Salita é no ano. Quem tá no gol é o zagueiro, o Xux. Leandrinho. Tocou de lá. Virou o jogo. O Renato chutou pra fora. É isso aí, galera. Pra fora. Meu amigo João, lá em Brasília. Aquele abraço pra você, meu amigo João. O João é casado com a Cristina. É isso aí, meu amigo João. E vai acabar o primeiro tempo, galera. Dominou o meu amigo Leandrinho. Chutou pra frente. Muito pra frente. Passou na frente. Aqui tem uma árvore estrovando. Não sei o que falar dessa árvore. O pessoal não vem aqui cortar. Não vem aqui ajudar nós. Secretário de Esporte. Diretor. Tom que corta a árvore. Não sei o que fazer. Falta de falar, não é não. Acabou. Acabou o primeiro tempo. Aqui na Vila Vitória. Na Bombonera. 2 a 0 para o time de quem? Da Borrachali Terumã. Sexta rodada, galera. Hoje é dia 2 de abril de 2023. É Copa Difusora. Primeiro tempo. Aqui na Vila Vitória. Vamos encerrar. Obrigado e fico com Deus.